Mãos que Conectam Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura Todos mesmo Basta apontar a câmera para o QR Code que a tradução será simultânea e em tempo real Aqui nós nos colocamos no lugar do outro Obrigado Prefeitura de Uberlândia Fazer mais é incluir, é fazer bem Obrigado